Música Meu nome é Lucas, eu tenho 7 anos, hoje a gente pegou um ponto muito alto, eu também sei Música Era 4 ou 6, 4 ou 6 Música Oi, meu nome é Paula, eu tenho 8 anos e hoje eu acabei de sair da água em Raleiva, está muito bom arrumar Música Música Meu nome é Théo e hoje eu tenho 8 anos e hoje eu peguei altas ondas e a minha frente, o tamanho dela é 5 anos Música Música Oi, meu nome é Keanu, eu tenho 9 anos, meu pranchê é 152 da Sharpay Música Meu nome é Pedro, eu tenho 8 anos e eu surfo com uma prancha 5.3 Música Meu nome é Pedro, eu tenho 8 anos e eu surfo com uma prancha Música 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 Meu nome é Moana, eu tenho 10 anos e eu surfo com 5 anos Música 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 Meu nome é Lonnie, eu sou 4 anos. Eu sou 4 anos.